No lado do asfalto, na vidra sa suja No lance de dados a vida ainda pousa Nessas ruas em que poucos andarão Foi onde conheci mais de mim E nas esquinas em que poucos pararão Encontrei muito mais que perdi No ronco dos carros, no barulho da chuva No coito dos gatos, a vida ainda pousa Nessas ruas em que poucos andarão Foi onde conheci mais de mim E nas esquinas em que poucos pararão Encontrei muito mais que perdi Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah No lado do asfalto, na vidra sa suja No lance de dados a vida ainda pousa Nessas ruas em que poucos andarão Foi onde conheci mais de mim E nas esquinas em que poucos pararão Encontrei muito mais que perdi Nessas ruas em que poucos andarão Foi onde conheci mais de mim E nas esquinas em que poucos pararão Encontrei muito mais que perdi Yeah, 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 yeah E aí